Bem, vamos fazer um sorvetinho de abacaxi. Aqui eu separei uma mistura de sorvete da Apt de abacaxi, leite condensado, leite, apenas 200 ml de leite, 200 ml de leite de coco, 100 gramas de creme de leite e 150 gramas aproximado de abacaxi cozido, escorrido. E aí a gente vai colocar na batedeira. O nosso leite bem gelado com a mistura do sorvete. E aí a gente vai bater aproximadamente aqui uns 4 minutinhos, tá? Olha só, agora a gente vai colocar uma lata de leite condensado. Meu creme de leite. E também vou colocar o meu vidro de leite de coco. Vou acrescentar 50 gramas de coco em flocos. Agora, ó, é só incorporar o meu abacaxi. Olha só, agora é só colocar no seu pote. E levar pro freezer pelo menos 3 horas antes de servir. E olha só o nosso sorvete como ficou, gente. Ai, que delícia. Hum, sorvete nesse calor é tudo de bom. Olha, fazemos bola. Muito gostosinho. Hum, vou me deliciar, hein, gente. Tchau, fui! Tchau, fui!